A entrada de cigarro será terminantemente proibida em unidades prisionais de Minas Gerais. Neste mês de julho, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, vai implantar a medida nas unidades menores e nos centros de remanejamento, o SERESP. Até o fim de agosto, a norma vai vigorar também nas instituições de médio e grande porte, atingindo uma população carcerária de 60 mil pessoas. Bem, a justificativa do Estado é que a proibição garantirá um ambiente livre das toxinas contidas nos cigarros para os detentos e para os servidores que trabalham nesses locais. Além disso, o Estado de Minas Gerais alega a questão com a segurança, já que a medida pretende eliminar fósforos e isqueiros que poderiam ser usados para atiar fogo em colchões e tecidos, e também a utilização dos cigarros como uma moeda de troca dentro do sistema prisional e como veículo para outras drogas, como a droga K. Isabela Araújo, pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que o cigarro, além de ser um vício, tem um valor importante no sistema prisional. Abre aspas, é uma moeda de troca informal, uma alternativa criada pela própria população prisional para ter acesso a itens básicos, como o sabonete, como o sabonete. Por isso, não é difícil supor que a notícia vá cair como uma bomba nas unidades prisionais, fecha aspas, diz a pesquisadora. Bem, o Estado já prevê que essa nova regra possa desencadear protestos. Por isso, o governo de Minas já orientou os diretores das unidades prisionais a traçarem planejamentos para deslocamentos de grupamentos a fim de garantir a ordem e segurança em todas as unidades prisionais do Estado.